A figurinha desse vídeo de hoje é sobre o básico do AVC, que é popularmente chamado de derrame. O nome acidente vascular cerebral já diz o que acontece nessa doença. Ela ocorre devido a um evento que acomete alguma artéria responsável por levar o sangue ao nosso cérebro. Como podemos ver aqui de vermelho, existem muitas artérias e aqui estão só algumas. E os sintomas e sequelas vão depender da artéria acometida. O evento que acomete a artéria cerebral pode ser de dois tipos. Pode haver um rompimento da artéria com extravasamento de sangue para dentro da cabeça. Que é o chamado AVC hemorrágico. Ou pode haver um bloqueio do sangue por um coágulo que pode vir do coração ou de outra artéria, interrompendo o fluxo de sangue, chamado AVC isquêmico. O mais importante, pessoal, é saber reconhecer ou suspeitar que alguém esteja tendo AVC. Então devemos ficar atentos a principalmente os seguintes sintomas. Olhe para o rosto da pessoa e veja se ele parece desigual ou como se um lado estivesse caído. Depois, olhe para os braços. Se a pessoa apresenta alguma fraqueza de algum deles. Peça para que os levante e mantenha esticados com os olhos fechados e veja se um deles caia. Outro sintoma importante é da fala. A pessoa pode ficar com a fala enrolada, confusa ou mesmo dizer coisas sem sentido. É muito importante, pessoal, acionar o serviço de emergência assim que perceberam ou suspeitar de um AVC. Para poder lembrar dessas coisas, na língua inglesa eles criaram um mnemônico chamado FAST. Em português podemos adaptar, talvez para café, sei lá. A cara, alongar os braços, fala e emergência. Chamar a emergência rapidamente é importante porque o tratamento do AVC depende do tempo. No caso do AVC isquêmico, por exemplo, a medicação principal só pode ser feita se o paciente chegar em até 4 horas e meia. Às vezes o tratamento pode envolver cirurgia, que também pode precisar de um tempo hábito. E para evitar o AVC, as medidas mais importantes são Cessar imediatamente o tabagismo Controlar a pressão arterial E também o diabetes Além de evitar o consumo excessivo de sal Espero que tenha gostado e um abraço E aí E aí E aí E aí